Música Alô mãe, tudo bem? Oi, tudo bem? Sou eu, Vanderlei Como tá chegando o dia das mães Eu queria te contar um segredo O motivo que eu saí do trabalho É porque eu encontrei a Rochelle Sabe a menina que eu levei Pra lhe apresentar em casa? Ah Pois é, nós gostamos tanto Que nós estamos Recebemos uma oportunidade de trabalho Em outro estado, em São Paulo Vai ficar difícil agora de nós se ver E que vai ir assim, direto pra lá Assim que der, eu volto pra lhe ver E só pra dizer que eu te amo muito, tá mãe? Eu também te amo Eu não sei, aconteceu e É uma oportunidade pra nós Tá amor? Te amo Tchau, beijão Beijo Tchau 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 Tchau